Música Eu acho que a televisão brasileira tem pleno desenvolvimento A busca sempre por dramaturgia é melhor, porque a minha é meu ramo, eu sou atriz E eu amo reality como espectadora, mas eu acho que está começando a esgotar um pouco o reality Acho que o reality deu uns reality shows, acho que deram um cacete na ficção A ficção deu uma capengada, eu acho que a ficção agora está se reerguendo Aquela coisa, que legal esse pessoal aí, por que a gente não põe um figurino neles? Por que a gente não dá um texto para eles falarem? Por que a gente não inventa uma história para eles fazerem? Olha que coisa boa Música